Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos, este é o Corbucci Vlogs e mais um vídeo aqui no canal para vocês. Galera, tem um lugar aqui nos Estados Unidos que eu fui só uma vez desde que eu cheguei e depois que eu parei para pensar nisso eu nem acreditei, porque eu amo esse lugar. E esse lugar é o iHop, é um lugar super famoso aqui nos Estados Unidos, é uma rede muito grande, tem em todas as cidades de panquecas, panquecas, o alfa, tem coisas salgadas e tal, mas hoje é aquele episódio daquela série que vocês adoram, Espaço Reserva. Espaço Reserva, episódio 8 no ar, vamos no iHop e eu quero comer muitas panquecas de todos os sabores doces que tiver nessa loja, porque galera, a fome agora está grande, depois de ficar tanto tempo em jejum para os desafios do Corbucci Eats, hoje eu vou matar minha vontade de comer doce no Espaço Reserva. Então vamos para esse vídeo, mas antes, se você não conhece o canal, já compartilha com os amigos, deixa o like e partiu! Vamos pegar nosso carro novo? O quê? Vamos pegar nosso carro novo? Carro novo, como assim? É, não é nosso não, é alugado. Mas é novo. Bem ver, tem esses problemas, é bem agradável aqui, mas o asfalto, cara... Eu acho que é o único ponto negativo, né? Eu acho que acabou o orçamento da cidade e aí, assim, faltou o asfalto, entendeu? Não tem. É isso, galera, chegamos no iHop e estamos aqui já com um cardápio, um cardápio aqui que a gente escaneou o QR Code e estamos decidindo aqui. Eu vou pedir para mim e para a Ivna, né, bastante coisa para a gente mostrar para vocês. Quem não conhece o iHop é um prato cheio, principalmente as panquecas, né? Porque iHop significa International House of Pancakes, ou seja, a casa internacional das panquecas. E então eles têm muitas opções doces e salgadas de panqueca e algumas coberturas também. Então, eu tô olhando aqui, ó, eles têm panquecas, eles têm crepes e tem uma variedade enorme de salgados, desde sanduíches até pratos e tudo mais. Mas hoje vamos pedir panqueca, né, Ivna? É panqueca? Sim. Então, tudo bem. Vou pedir para nós dois. De todas do cardápio, as que eu mais achei interessantes foram Mexican Tres Leches, né, que são quatro panquecas com cobertura de molho de baunilha e doce de leite caramelo, interessante. Strawberry Banana, que também são quatro panquecas com bananas frescas cobertas com glazed strawberries, né, morangos cristalizados e mais bananas. E chocolate chip, óbvio, tem que ter chocolate no meio disso tudo, né, que também são quatro panquecas. Sempre vem um combi de quatro panquecas, você pode pedir menos, você quiser. É cobertos com chocolate e cobertos com recheio de um outro tipo de chocolate aí. Então, vamos pedir isso. Cada uma custa 10 dólares, 9.90, então vai dar 30 dólares. Hello. Ok, thank you. Então é isso. Pedi o defeito, daqui a pouco vai chegar e vamos encher o bucho. Isso, tá bom? Tá ótimo. Não sei porquê que eu começo. Então aqui, galera, temos as três panquecas. A de morango com banana, a de três leites, né, que é de caramelo junto com doce de leite. Hum, cheiro bom. E a de chocolate chip. Tá vendo? São quatro panquecas em cada uma, né, e eu vou começar. Eu tenho certeza que todas são maravilhosas, mas eu vou começar com o sabor que eu acho que eu gostaria menos para o que eu gostaria mais. Vai ter que ser de morango. Coloquei essas duas aqui tão muito bonitas. Mas a expectativa aqui tá grande. Tentar pegar de tudo ao mesmo tempo. Todas as fatias. Um pouquinho desse aqui. E o morango. Galera, esse lugar tem as manhas. Porque a panqueca, ela é muito macia. Os sabores, eles são, eles combinam muito, sabe? O morango com a banana. E tem uma pequena calda aqui. E se você quiser, ou você ainda pede, eles trazem o syrup. Que é basicamente... Vou deixar para o que você quer colocar? É, depois eu coloco. Vou deixar para Ivra colocar. Então assim, os sabores são muito balanceados. Não é enjoativo. E as panquecas são deliciosas, muito macias. Quero, você me fala aqui, Sérgio, só pegar mais um pedaço. Bom demais. Você quer provar? Quero. Bora ver. Bora ver? Pegado aqui, né? Eu acho que vou tentar pegar um pouco de morango também. Nossa, que pedaço gigante. Pera aí. Bom. Muito bom. Muito bom, mas eu acho que essa vai ser a piau de todas. A piau, entre as. Foi o que eu falei. Top, velho. Olha isso. Bem macia mesmo. Vamos tentar turbinar ela? Colocar um pouquinho de syrup. Melhor, né? Uhum. Quero provar de novo. Ficou bem melhor. A gente tem que ficar disputando o nosso volume de voz com as pessoas do lado. Mas assim... Melhor do que ter música, né? É, melhor do que ter música. Mas aqui tá gostoso. Aqui depois que a gente ligou a câmera, parece que eles estão falando mais áudio de propósito. Sim. Mas tudo bem. Vocês perdoam a gente, não perdoam a galera. Aí quando colocou o syrup agora, né? O molho de maple. E eu quero ver a diferença. Se ficou muito mais docinho. Hum. Ficou bom, né? É, porque agora o panqueque ficou bem mais molhadinho. E doce, né? Uhum. Também é um negócio encheio de açúcar. Muito bom. Adoro. Esse aí você pode acabar. Ah, né? Então antes da gente pra próxima eu vou acabar essa aqui. E essa é a velocidade que eu como normalmente. Você acha rápido? Um pouco. A primeira já foi. Sinto que eu comeria mais umas 16, 17, né? Não. Próxima. Quer começar essa aqui? Ah, tá? Vamos voltar. Bem-vindo uma vez a experimentar o Tres Leites. Vamos ver. A Ivana tem revoltado. Por quê? Porque toda vez o talher tá sujo. Como assim o talher tá sujo, cara? Olha aqui, cara. Mas por que você pega aqui? Você tem que pegar aqui. Sei lá. Porque eu tô um dedo grande. Isso é verdade. Vou pegar meu talher, melhor. Come com a mão, velho. Beleza, então. Esse aqui não dá não, hein, velho. Calma, não dá não. Olha o tanto de calda que tem. Delícia. Melhor, né? Nossa, muito macio. Olha isso. Bom, né? Sabia, sabia que esse lugar ia render. Ótima escolha. Agora é minha vez, né? Ah, falei de você. Então, olha, olha aí. Tá vendo? Tô com a prova agora aqui. Aqui, eu vou te falar o que acontece. Na hora que você vai cortar, o que acontece com o talher? Você desliza ele em cima da panqueca. E essas panquecas são tão bem recheadas que, tipo assim, suja o talher. Não tem jeito. Entendeu? Entendeu? Muito melhor. Muito melhor. Nossa. O doce de leite, caramelo. E parece que vem com mais cobertura também, né? Sim, com certeza. Nossa. Você já terminou de comer isso aqui? Claro que não. Uma panqueca dessa aqui é 10 doletas. Só que o que eu acho, essa aqui já não precisa do syrup, porque ele já é bem doce. Tipo, a do morango e da banana, precisava. Mas essa aqui, se você colocar isso aqui, nossa, vai ficar, aí estragou, aí vai passar, vai passar do ponto. Eu acho que nem a chocolate chip vai ser melhor que isso aqui. Será? Eu acho. Então, eu acho que melhor a gente não acabar ela agora. Quer mais um pedacinho dela? Quero. Tá bom. Essa aqui será a próxima vítima. A gente vai deixar, então, um pedacinho dessa, é isso? É isso. A estratégia é essa? Uhum. Porque se ela for melhor, a gente termina com ela. Ah, entendi. Então, quer dizer que se a chocolate chip for melhor, a gente volta pra essa? Acho que sim. Parece um bom plano. Bom plano? Então, vamos seguir essa estratégia. Último pedaço, então. Último? É, antes da gente passar pra de chocolate. Agora, você vai ficar aqui, guardadinho. E agora, assim, eu vou fazer o que eu fiz. Por onde que eu começo? Tira bem? Vamos lá? Nossa, tipo assim, eu faço assim? Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o que acontece? Aqui, ó. É verdade. Aqui em cima, esse chocolatinho tá derretendo. Tá boa. É muito boa. É difícil decidir. Hum, acho que eu tenho que pegar outro pedaço pra ter certeza. Eu acho que se misturar as duas, dá bom. Olha as ideias. Deixa eu ser experimentado, deixa eu fazer isso. Eu acho que se misturar as duas e misturar. Aí fica a melhor panqueca de todas. Tá vendo? Vamos lá. Eu acho que se misturar. Eu acho que você prova. Eu acho que você prova. Vou ver isso. Chocolate, né? Lembra tipo um crepe? Não, não sei. É. Parece aquele crepe, aquele da praia, sabe? O pequenininho, que põe batom no meio. Sei. É verdade. Parece mesmo. Lembra muito o gosto. É? Nossa, adorei. E gostinho de infância. Acho que eu gostei mais desse. Ah, é? Mas eu ainda quero que você tenha combinação. Vou misturar. Deixa eu pegar mais pedaço. É. Cai metade das coisas. Então, esse é o problema, né? Esse garrafo é muito pequeno. Tinha que ter colher. Então, agora é o seu veredito. Da última coisa. Combinação. Combinação do poder. Olha lá. Olha lá. Nossa, eu sinto que isso vai dar bom. Gente, ficou muito bom. Muito bom? Uhum. Então, é porque assim, o gosto do chocolate, vou dar meu veredito aqui. A panqueca de chocolate, ela tem um gosto muito bom. Só que ele não se destaca tanto. Não sei por quê. Eu acho que, é, justamente porque tem mais panqueca do que chocolate. Mas também, se tivesse mais chocolate, ia ficar enjoativo. Mas, não sei. Talvez. Mas quando você mistura com a panqueca de doce de leite, é um, nossa, uma explosão de sabores. Explosão de sabores. Hum. Hum. Top. É isso. Vamos terminar de matar esses negócios aqui, que tá muito gostoso. E daqui a pouco a gente fala com vocês. Beleza? Vamos lá? Olha esse silêncio, cara. Agora tem silêncio, né? Chegou a conta. E as panquecas, olha aqui, destruídas. Esses falsos erros foi gostoso, hein? Foi. Como é que a gente demorou tanto tempo pra vir no iHop? Não sei. É, então, no meu canal tem. Ah, é, no canal da Ivna tem, hein? Mas também tem tempo, né, que a gente se gravou esse vídeo. Foi assim que a gente chegou. Foi assim que a gente chegou, já tem uns, dois meses. É, três meses, sei lá. Então, galera, olha só. A notinha deu 36 dinheiros, sendo 12 panquecas e um suco. O suco da Ivna que ela não tomou. Eu vou terminar ainda, calma. Eu sabia, porque, tipo, o suco é doce. Aí você pede coisa doce, aí já não dá vontade de uma vez tomar coisa doce. É, nem pensei nisso. Não, mas a gente vai tomar. A gente vai tomar. A gente. É porque se não tomar, eu tomo. Não, eu vou tomar. Então, deu 36 dólares, 12 panquecas, sendo 4 de morango e banana, uma de, quer dizer, 4 de chocolate e 4 de 3 leites. O que? Cada prato vem 4 panquecas. É, foi mal. Se eu falei errado, era 4 de cada. 4 de banana, banana e morango. Ok. Eu achei, assim, bem, pelo tanto que a gente pagou, foi uma quantidade razoável, boa. É, não foi baratão, porque até porque por esse preço a gente consegue, de repente, no All You Can Eat. All You Can Eat. É, e se você comparar com o Chipotle? Chipotle. Chipotle. A gente tem que gravar um vídeo lá ainda, né? Chipotle, é um restaurante de comida mexicana. Como é que fala? Chipotle. Você conhece? Comenta aí embaixo. Chipotle, chipotle, chipotle. É, se for pra comparar é muito caro, né? É, se for pra comparar é muito caro, porque lá é bem barato. Mas isso aí, Espaço Reserva, episódio 8, especial IOP. Foi muito bom, gostou? Tá alimentada, amor? Gostei. Esse vídeo é pra vocês, que fala que eu não alimenta a Yvina. Eu tô meio alimentada, gente. Ela tá alimentada, tá ganhando peso. Já tá redondinha, já. Não, eu tô meio alimentada. Então, beleza, galera. Se vocês gostaram do vídeo, comentem aí embaixo. E se você não quer esse canal, já compartilha com os amigos, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Devo valor no mundo um dia de cada vez. E aí E aí E aí Obrigado.